Quando Getúlio se vê nesse cerco, quando ele se vê acuado com os militares, a caserna, os quartéis em ebulição, quando ele vê o parlamento hostil, ele percebe que ele está passando por um processo gradativo de isolamento político. Bem, o próprio operariado, que era o grande esteio do getulismo, passa também a criticar e passa também a questionar os rumos do país e os rumos do governo. Ora, naquele momento, o Getúlio começa a enfrentar também uma série de movimentos grevistas do operariado. Em todo o país começam a pitocar os movimentos paredistas, os operários começam a cruzar os braços, exigindo o aumento de salário que estava sendo corruído pela inflação herdada, inclusive, do governo Dutra. Bem, o Getúlio percebendo que já não tinha mais o apoio do Congresso, que já não tinha o apoio dos quartéis, que já não tinha o apoio da imprensa, ele procura se amparar naquilo que era a sua grande base eleitoral, ou seja, o operariado. E aí que ele traz o João Goulart, que mantinha uma interlocução bastante efetiva com os meios sindicais, para ser o seu ministro do seu trabalho, num aceno claro de que ele estava ali naquele momento querendo recuperar o apoio das classes trabalhadoras. Bem, a simples menção ao nome Jango provocava carafrios na imprensa da época, nos quartéis, na UDN, porque o Jango era considerado um homem de esquerda e um homem que, nesse momento, significava a suposta ameaça de uma república sindicalista no Brasil. E o Jango elabora o projeto de aumento do salário mínimo, dobrando esse salário mínimo, um aumento de 100%, que o Getúlio não tem condições, inclusive, de bancar naquele exato momento. Ele precisa rifar a cabeça do João Goulart, para tentar pacificar um pouco os militares, para pacificar um pouco os ânimos políticos. Mas, logo em seguida, ele, mesmo sem o Jango, ele decreta o aumento do salário mínimo, o que faz com que esse cerco volte a se fechar contra ele. Então, o Getúlio percebeu que era melhor, naquele instante, tirar o Jango de Senna e ele próprio assumir o ônus político dessa medida.